Salve galera, sou o David Arthur, pessoal ciclista, estou aqui hoje lançando mais um vídeo aí no meu canal e hoje eu vou estar falando sobre o treinamento de base. E aí, treinamento de base no ciclismo, muita gente, muitas pessoas me perguntam, tem dúvidas relacionadas a esse treinamento. E a pergunta mais frequente que eu escuto quando eu falo sobre treinamento de base para alguma pessoa é, o que é o treinamento de base? Muitas pessoas, principalmente iniciantes, não sabem ainda o que é o treinamento de base. Então pessoal, o treinamento de base é um treinamento feito pré-pico de performance, antes do período ali de competições, após o período de transição, que é quando acaba ali a temporada, as competições, que geralmente alguns atletas se dão de uma semana a duas semanas de off, é antes de começar aí o trabalho de base, certo? E o que seria esse trabalho de base? O que seria esse trabalho de base? É o período onde você vai aumentar o seu volume de treino, você aumenta o volume de treino e diminui a intensidade. Como é que você faz isso no ciclismo? Utilizando apenas na sua bike. Aumenta a frequência semanal, vamos supor, você vai tirar três dias da semana para fazer um pedal, e vamos supor aí uma hora de pedal num ritmo moderado, abaixo, sem intensidade, sem forçar, beleza? Então isso é o período de base, aumenta o volume e diminui a intensidade. Beleza, galera? Agora, outra pergunta que eu escuto com frequência. Ah, Deijo, mas você é ciclista e faz musculação. Ciclista pode fazer musculação? Mas é claro que pode, pessoal. Na verdade, não pode. Deve fazer. Por quê? Inclusive, você pode ver, como alguns atletas aí já de alta performance, que viajam muito, participam de muita competição, realmente, eles não conseguem ter uma rotina dentro da academia, porque se torna um pouco mais difícil por questão da rotina deles, entendeu? Mas a maioria desses atletas incluem a musculação no seu treino de base. E isso vocês também podem fazer. Incluir a musculação dentro do seu treino de base. Por que é importante o ciclista fazer a musculação? Ele não vai fazer aquela musculação livre, como alunos de academia fazem. Então, ele vai fazer um treino de musculação mais específico para o foco dele. Qual o foco dele? Membros inferiores, região das pernas e a região do corpo. Código, né? Código abdominal, região torácica, braço, apoio. Então, ele vai fazer exercícios voltados para a especificidade da modalidade dele. Por isso, dá a importância do acompanhamento profissional, né? Sou personal, sou ciclista e trabalho com esse tipo de periodização. Inclusive, se vocês quiserem estar sabendo mais, querendo planilhas de treino, eu vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo. Vocês podem estar me chamando lá, beleza? Que eu vou estar passando aí todo o auxílio para vocês, certo? Então, esse vídeo, pessoal, foi mais para estar explicando sobre o treinamento de base, quando fazer, como fazer, tá certo? E caso vocês queiram saber mais, queiram uma planilha de treino de base para vocês estarem fazendo, é muito importante, principalmente para você que está iniciando agora no ciclismo, né? Você vai estar otimizando muito o seu pedal. Você, tendo uma base boa, você consegue desenvolver bem a sua performance, né? Outra coisa também, ah, eu posso fazer o treino de base no rolo. Olha, assim, o treino de base específico, você vai ter que ter uma frequência semanal boa e um tempo de durabilidade bom também. E se você for fazer só no rolo, acaba que vai se tornar também monótono. Então, é bom você fazer um pedal mais desestressante, entendeu? Pegar aí uma estrada, pega um estradão. Não força, segura ali a sua zona entre 60 a 70 BPM, certo? Aí a sua frequência cardíaca. E vai nessa que vai dar certo. Você vai estar otimizando aí o seu pedal com uma base boa. Beleza, galera? Espero ter ajudado, lançando aí mais esse vídeo no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa as notificações. Vou ficar lançando o vídeo aí toda terça e sábado, beleza? Então, se inscreve no canal, acompanha aí e compartilha aí também o vídeo com os amigos para estar fortalecendo o meu trabalho. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Tamo junto, hein? E vamos nessa. Pé de vela gira. Não pode parar, não. Pra cima. Tchau.